Bora, Pinheiro! Essa é a nossa, hein? Um, dois, sai do chão, foi! Isso é hit, papai, isso é hit! Oi, Bizei, se liga! Eu tô chegando na humildade pra poder te ensinar Um ritmo diferente que vai te fazer dançar Vai te trazer alegria, vai levar embora a dor Na liberdade do Espírito, celebre o Senhor Tira o pé do chão, vai, 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 vai Foi nos anos 150, o rei da vida disse assim Louva a Deus com sua dança, seu pandeirinho e tamborim Mas se tu não sabe o que fazer, vou te ensinar como é que é, vem? É só mexer o ombrinho e depois bater o pé É só mexer o ombrinho e depois bater o pé Então faz a dancinha Então faz a dancinha Então faz a dancinha que o rei Davi falou Então faz a dancinha Então faz a dancinha Então faz a dancinha que a Miriam dançou Na pressão quero ver Então faz a dancinha Faz a dancinha Faz a dancinha Faz a dancinha Vai, vai Então faz a dancinha Então faz a dancinha Então faz a dancinha que o rei Davi falou Então faz a dancinha Então faz a dancinha Então faz a dancinha que a milha Pra lá e pra cá, todo mundo vem Isso é hit, papai, isso é hit Vou dizer, vou dizer Eu tô chegando na humildade Pra poder te ensinar Um ritmo diferente Que vai te fazer dançar Vai te trazer alegria Vai levar embora a dor Na liberdade do Espírito Celebre o Senhor Na liberdade do Espírito Celebre o Senhor Quando o saldo 150 O rei David disse assim Logo a Deus com sua dança Seu poder em tamborim Se tu não sabe o que fazer Vou te ensinar como é que é É só mexer o ombrinho E depois bater o pé É só mexer o ombrinho E depois bater o pé Então faz a dancinha Então faz a dancinha Então faz a dancinha A minha dança Quero ver Então faz a dancinha Então faz a dancinha Então faz a dancinha Que o legal que ele falou Quero ver vai Então faz a dancinha 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu avisei cada gente Aplode a Jesus aí Aleluia Aleluia Quantos já estão sendo abençoados